A partir da próxima quinta-feira, a Prefeitura de Maceió realiza no Parque Municipal em Bebedouro a segunda edição do projeto Férias no Parque, com uma programação especial para crianças e adultos. A programação do projeto terá início na quinta-feira, a partir das 10h30 da manhã e irá até o domingo. De acordo com a coordenadora do Parque, Rafaela Brito, a proposta do projeto é incentivar a visita dos adultos e crianças ao Parque Municipal. As crianças participarão de atividades de sustentabilidade para que tenham uma visão mais ampla de como podem ajudar a cuidar do meio ambiente. Para participar, é necessário fazer uma inscrição prévia através do WhatsApp 82988013651. Lembrando que são 150 vagas por dia e apenas crianças de até 12 anos podem participar.